A polícia militar encontrou o corpo de um homem enterrado num terreno baldio em uma rua do bairro Chácaras Bandeirantes, ontem à noite em Aracatuba. O caso foi registrado como homicídio. O Márcio Adalto está em frente à delegacia da cidade e tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Márcio. Como a PM conseguiu encontrar esse corpo? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Na verdade, foi um vizinho quem chamou a polícia. Ele mora ali nas proximidades desse terreno e percebeu que havia um buraco cavado, estranhamente. Notou também a presença de madeiras e folhagens cobrindo esse buraco. Ele não foi até lá, mas avisou a polícia que chegou, cavou um pouco e já encontrou o corpo deste homem. Ao lado também havia vasilhames com soda e álcool que teria sido jogado no corpo deste rapaz. Bom, ele foi, o corpo foi identificado pelos familiares, mas o nome e a idade da vítima não foram divulgados pela polícia, que trabalha o caso, que já apurou o caso como sendo um homicídio. Bom, o inquérito foi aberto aqui na Polícia Civil. Eles estão ouvindo os vizinhos ali da região para tentar chegar até o autor desse suposto homicídio. Homicídio até o momento, ninguém foi preso, Andréia.